Meu apelido no mercado imobiliário é o tubarão do mercado imobiliário, então monte o seu time de tubarões. Mas se você está aqui, você quer ir para o próximo nível, para mim é mentalidade e network. Porque as pessoas me pedem de receita de bolo no mercado imobiliário, onde investir, quanto é que paga, como é... Eu disse, cara, eu não sou de padaria, eu não tenho vendo receita de bolo. Tudo depende. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que aqui é o teu ponto de encontro, toda terça-feira, às 17h45 aqui no YouTube, para falar sobre empreendedorismo. Eu digo que são histórias reais de pessoas reais que um dia empreenderam, tiveram sucesso, tiveram fracasso, tropeçaram, acertaram, erraram, como de fato é a vida de todo e qualquer empreendedor. Lembrando que a gente também está disponível em todas as plataformas de áudio. E abaixo do vídeo você encontra todas as redes sociais, tanto as minhas quanto dos nossos convidados aqui, que nós recebemos todas as terça-feiras. Lembre-se de se inscrever no canal e já curte o vídeo aí, porque assim o YouTube vai distribuir esse conteúdo para ajudar outras pessoas, assim como você, com vários insights que nós vamos compartilhar aqui ao longo da nossa conversa, do nosso bate-papo, sempre de forma muito descontraída e muito leve. E eu estou trazendo um cara aqui que vai falar não só do início dele, da trajetória, mas também de um projeto bem audacioso que eles começaram agora. E vai compartilhar várias coisas sobre esse projeto. É algo que ainda está em off, pouca gente sabe, pouca gente conhece e você vai conhecer aqui em primeira mão. Sobre esse projeto extremamente inovador e, podemos dizer aí, disruptivo. João Godin, meu amigo, muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, amigo. Um prazer, uma honra estar aqui conversando com você e vamos falar aí da nossa trajetória aí no mercado, já tem mais de 30 anos aí, desde o início, meio até o hoje, os acertos, os erros aí para o pessoal ver os erros da gente e não fazer a mesma coisa. Não cometei igual. João, eu sempre brinco aqui com a nossa audiência que eu digo o seguinte, tanto com a nossa audiência aqui quanto meus grupos de mentoria, eu digo o seguinte, o dia que você tiver a oportunidade de conversar, converse primeiro com alguém que quebrou. Esse cara vai te ensinar muito mais do que o cara que só teve o êxito muitas vezes. Às vezes o cara não sabe quais foram os motivos que levaram o negócio dele para o topo, mas aquele que quebrou várias vezes tem muita história para contar e muito aprendizado para agregar. Total. O que fazer é fundamental e importante, mas às vezes o que não fazer, o que deixar de fazer para não tomar prejuízo ou quebrar ao longo do tempo, às vezes é mais importante do que o que fazer. Com toda certeza. João, hoje a gente sabe que você é um grande empreendedor no mercado imobiliário. Verdade. Mas como o João começou? Como é que foi essa trajetória aí? Sempre foi no mercado imobiliário? Foi, sempre foi no mercado imobiliário. Eu digo, brincando, logicamente. Eu nasci, quando eu estava no berço, eu lotei o berço e vendi quatro lotes para o papai do meu berço. Brincadeira. Porque eu já nasci dentro do mercado imobiliário, na empresa local da família, que é a Predial, uma imobiliária que eu tenho 49 anos, sou de Fortaleza, do Ceará, nasci lá e tudo. E eu já estudei, já chegando na minha época de graduação lá, já para entrar e trabalhar na empresa e assumir a empresa depois que me formasse alguma coisa nesse sentido. Então, aos 17 anos, quando eu estava no terceiro ano científico, antigamente, eu entrei na imobiliária lá, que é a Predial, eu entrei lá como arquivista. Passei aí seis meses a um ano arquivando os papéis da empresa imobiliária. Naquele tempo tinha muito papel, era contrato, procuração, recibo e tudo mais. E depois fui para digitador, a gente era a primeira imobiliária de Fortaleza, até um computador, isso era em 1990, 1991. E aí passei por todas as áreas da empresa, assistente de locação, fui corretor de imóveis, de imóveis usados, de lançamento, de loteamento, fui gerente de venda até chegar a ser diretor na empresa. E a gente deu uma alavancagem grande lá, a empresa cresceu bastante. Esse ano estamos fazendo 50 anos de mercado, meio século de vida. Como é que você vê essa tua trajetória de arquivista até hoje? O quanto isso contribuiu na tua formação, no teu compreender o negócio como um todo? A gente vê muitas vezes hoje, vamos dizer assim, herdeiros, né? Verdade. Que assumem o negócio da família e botam o negócio a perder num curto espaço de tempo. Verdade. Como é que você vê esse teu cenário? Começando lá como arquivista e até os dias de hoje? Cara, eu acho que foi fundamental... Acho não, certeza. Foi fundamental ter passado por todas as áreas da empresa, porque tudo que eu converso com as pessoas hoje... E tem um sócio lá que é meu irmão, que hoje toca o dia a dia da empresa, que hoje eu estou morando aqui em São Paulo. Mas hoje já fizemos reunião junto de marketing e tudo mais. Mas talvez se eu não tivesse passado por quase todas as áreas da empresa, que não conseguiu passar por todas, mas as mais importantes... Cara, eu fui assistente de locação em 92 para 93. Não sei se você lembra da época da imperinflação, antes do plano real. Não era nem plano real ainda. Então, era época de inflação, eu não me lembro, mas 30%, 50%, 80% ao mês. As coisas acordavam de um preço e depois do almoço era outro preço. Exatamente, aquelas maquininhas de remarcação nos supermercados e tudo mais. Uma atrás da outra, é verdade. Pelo amor de Deus. E a gente, os imóveis, hoje é tudo no celular? Antigamente era nas pastinhas digitadas, as características do imóvel, sem nem foto. Digitada não, né? Datilografado. Exatamente, datilografado. E o cara como é, dizia, o imóvel é bom e tudo, você nem conhecia o imóvel, que ninguém conhecia e o cara faz para visitar. Pega a chave, vai lá visitar. E o imóvel está em bom estado? Está, mas chegava lá, às vezes estava, às vezes não estava, porque a gente não tinha foto nesse tempo. Então, assim, a gente sabe... Outra realidade de mercado, né? Outra realidade. Hoje em dia, o cara que quer alugar o imóvel, ou o proprietário que vai colocar... Faz um tour virtual. Já chega, já olhou o imóvel e dizia, eu quero olhar esse, esse e esse. Entendeu? Então, às vezes, até para comprar, o corretor vai atender. Tem muito cliente que estuda tanto o mercado imóvel, que às vezes conhece até mais o mercado do que o próprio corretor de imóvel. Então, assim, o cara mudou totalmente a questão da tecnologia, pô. Hoje você tem essa facilidade da tecnologia, isso naturalmente facilitou muita coisa no mercado imobiliário. Verdade. Hoje você consegue estar dentro de uma casa virtualmente, ou tour virtual, você consegue fazer tudo isso. Total. O que mais você observa nesse mercado, como você citou aí, da década de 90 para cá, que veio aperfeiçoando e veio mudando? O que você olha hoje e fala, eu não acredito que a gente atuava desta forma e hoje é completamente diferente? Cara, eu acho, e como sou do mercado, posso falar, tem gente que concorda, mas o mercado imobiliário é um dos mercados mais jurássicos do Brasil e do mundo. É um dos mercados menos inovadores. Eu tenho uma pesquisa aí que fala que o único mercado mais tradicional e menos inovador, que o imobiliário sabe qual é? É pesca. Que loucura. O segundo pior é o mercado imobiliário. Então, assim, teve a pandemia e infelizmente perdemos milhares e milhões de vidas aí, mas assim, para o mercado imobiliário, ele avançou, eu posso te falar aí, sem medo de errar, ele avançou 15 a 20 anos em dois anos. Não se imaginava... As pessoas foram obrigadas, foi na base da obrigação. Cara, quando tem que fazer, não podia ir para as empresas, por exemplo, as imobiliárias lá de Fortaleza, quase todas fecharam. A gente fechou fisicamente, mas não fechou a empresa, ficou funcionando. As pessoas que queriam alugar imóvel conseguiam alugar. Quando você diz de Fortaleza, essas que fecharam, fecharam, baixaram as portas mesmo. Fecharam, baixaram as portas mesmo e acabou. Fecharam a empresa, que loucura. É loucura, cara. Foi assim. Então, assim, quando você tem que... Aquele negócio, aprender a voar com o avião lá em cima. Exato. Então, assim, a gente fazia reuniões diárias com a equipe, remodelamos, tiramos gente de vários setores para colocar nos setores que estavam precisando mais. E, assim, o mercado, o próprio mercado imobiliário não se sonhava em mercado nenhum, praticamente. Fazer o call work, home office. Home office. Visita virtual. Muita gente alugou e comprou imóvel sem visitar o imóvel que, há cinco anos atrás, isso era praticamente impensável. E até porque você tinha alguns condomínios que não permitiam entrada de gente de fora. Exatamente. Nem que você quisesse visitar, você conseguia. Ainda tinha essa dificuldade em alguns condomínios, tanto de casa como de apartamento, que o síndico proibia. O que você observa, João, que é uma dificuldade para conseguir modernizar esse mercado? Tudo bem que evoluiu 15 a 20 anos, como você bem disse aí, em dois anos de pandemia. Mas o que você acredita que dificultou? É a mentalidade do corretor? O que é isso? Ou é a dificuldade do público de aceitar isso virtualmente? O que você percebe? Eu acho que, assim, a cúpula nunca é do consumidor. Sim. O consumidor de qualquer mercado quer o que ele quer. Ele quer facilidade e praticidade. Então, se ele puder alugar o imóvel, comprar o imóvel, fazendo o mínimo de visitas possíveis... O mínimo de esforço, né? O mínimo de esforço, às vezes até nem visitando, se ele já conhece o prédio e tal, tal, tal. Olhou as fotos ali, fez uma visita virtual. Cara, o consumidor quer praticidade. Então, na minha visão, eu falo sempre que a dupla dinâmica que faz sucesso em qualquer mercado é mindset e network. Exato. Então, o mindset aqui do mercado imobiliário, as pessoas ainda são muito... Já temos novos meios de construir hoje, mas, mesmo assim, as pessoas ainda preferem, talvez, 80% do mercado hoje no Brasil, em ideia de que de tijolo, se constrói hoje como há 100 anos atrás. Isso é um absurdo. Então, é por isso que a própria casa que a gente está fazendo, Laquinha Alphaville, aqui do lado, é com o steel frame. Mas as pessoas têm a resistência altíssima. Então, assim, o autotradicionalismo do mercado imobiliário, a mentalidade dos empresários e dos empreendedores que acham que vão continuar fazendo a mesma coisa ao longo do tempo... O resto da vida, né? Poxa, cara, eu acho que tem que mudar. E a pandemia ajudou a mudar isso. Eu acho que agora o mercado tende a evoluir de uma maneira mais rápida e mais consistente, depois que os empresários viram que tinham que evoluir, que tinham que inovar. Hoje tem aí a questão das novidades do mercado imobiliário. Tem tokenização, tem metaverso, que está bombando os dois, essas duas novidades aí no mercado imobiliário. Então, mas não é todo mundo que aceita. Tem gente que não. Eu não quero nem ouvir falar disso. E já tem gente que já está voando nos dois. Eu acho que esses caras, num curto espaço de tempo, não farão mais parte desse mercado. Serão engolidos. Total. Ou comprados, ou deixarão de existir. Isso naturalmente vai acabar. Ou você é comprado, talvez vão quebrar. Exatamente. Vão deixar de existir, vão baixar as portas mesmo. Verdade. Não dá para ignorar o digital, né? Eu digo que a pandemia, de certa forma, foi inclusiva digitalmente falando. Foi. Se tem um aspecto positivo dessa pandemia, foi essa herança positiva de digitalização para muitos negócios. Não só no mercado imobiliário. E no mercado imobiliário, a gente observa também que tem aqueles influencers imobiliários. Tem muito corretor que, depois de corretor, se tornou influencer. Na Alphaville mesmo, tem vários. Tem vários. Que os caras fazem uso do meio digital para conseguir angariar clientes. Como é que você vê isso? Eu vejo isso... É maravilhado. Eu adoro isso daí. Tudo que é novidade. Putz, se tem esses influenciadores, amigo, é porque tem demanda. Perfeitamente. As pessoas querem... Não é só as pessoas que podem comprar a casa de 10, 20, 30 milhões lá de Alphaville. Mas as pessoas querem ter pelo menos a experiência de entrar na casa, de entrar naquela mansão, de ver aquela vista e subir naquele prédio da Vila Nova Conceição. A melhor vista de salão. Independente de ter recursos ou não, né? Independente de por que as pessoas querem... Você sabe que hoje em dia, muitas empresas estão vendendo, não é o produto mais, é o que é a experiência. A experiência, perfeito. Então, as pessoas não podem ir hoje, mas podem poder amanhã. Então, assim, se tem é porque as pessoas, os consumidores querem consumir, querem ver. Querem ver... Um dia, deixa eu ver agora um vídeo. E não só mega mansões e mega apartamentos. Sim. Mas quer ver hotéis inovadores no mundo inteiro. Você quer ver apartamentos compactos aqui de 20, 30 metros, que cabe uma suíte, que cabe... Como é que o cara conseguiu fazer mais que 30 metros? E fica maravilhoso o apartamento que você fica de queixo caída olhando. Então, quem é que faz esse tipo de vídeo? São os corretores ou os incorporadores. Sim. E isso tem demanda, por isso que as pessoas... Por que querem ver? Ô, João, e me conta essa história desse reality dessa casa. Primeiro assim, de onde saiu essa ideia? Cara... E como é que vai desenrolar todo esse negócio aí? O João e o time dele... Estão, vou dizer, empreendendo, porque não deixa de ser um empreendimento. É um outro empreendimento. Porque é outro projeto, é outra empresa dentro de um empreendimento. Exatamente. Estão empreendendo com o reality de uma casa em construção em Alphaville. Eu não vou dar spoiler aqui e deixa ele contar essa história. Rapaz, se eu te contar como é que nasceu isso, vocês não acreditam. Eu acho que corra de Deus. Eu sou muito... As melhores coisas nascem de forma inusitada. É, eu tenho uns sócios, que é o pessoal do Minha Casa Financiada, que um fica em Recife, outro no Rio de Janeiro, que é o Vinícius e o Diego. E tenho um parceiro, amigo, que agora é sócio também, que é o João Angeli, aqui de São Paulo, que é uma produtora de vídeo e trabalha muito com tecnologia na questão da tokenização imobiliária. Sim. Então, eu estava conversando com o Vinícius aqui, ele estava em São Paulo e tal. E o João mora aqui. Ele disse, cara, bora almoçar com o João, para a gente conversar da tokenização dos nossos projetos, tal, 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 bora. O almoço era para tokenização. Tinha nada a ver com... Falamos um pouco de tokenização, mas foi, vai, vai ali, vem acolá e... Pô, e por que ele não faz um reality da casa, não sei o quê? Ah, foi indo, foi indo, foi indo. Nós já gravamos uma parte desse reality, o nome do reality... Não sei se pode divulgar. O que você quiser, cara. O nome do reality é The Real Estate Brasil. Nós vamos... O que você disse? As pessoas querem ver e querem consumir coisas que, às vezes, eles nunca tiveram acesso. Uma mansão de 50 milhões, de 30 milhões, uma casa legal, um apartamento transado. Então, acho que eu nunca vi. Pode até ser que tenha. Nós vamos mostrar uma incorporação e uma construção de uma casa de altíssimo padrão que fica lá no condomínio aqui. Gênesis 2, que é onde o Neymar tem casa, onde o Luan Santana tem casa, aqui em Alphaville. Desde a compra do terreno, que a gente conseguiu comprar o terreno em Alphaville com desconto e parcelado, que o meu sócio disse que era impossível. Eu disse, cara, não existe impossível, não. Vai lá, põe tantos milhões em cinco vezes e nós fechamos em quatro vezes o valor que eu tinha... Feito a proposta. Pois é, então, desde a compra do terreno ao projeto da casa, à construção da casa, até à venda da casa e qual foi o resultado disso. E nós, inclusive, já tokenizamos essa casa para dar acesso às pessoas que querem entrar junto com a gente e comprar tokens de R$500,00. Para a questão da democratização, o meu grande propósito e sonho é democratizar o acesso ao mercado imobiliário para todos os brasileiros. Então, esse reality vem para mostrar da compra da terra, a entrega da chave com a casa pronta, decorada e vendida. Seria algo numa linha, tokenização que você fala, seria algo numa linha de multipropriedade? Não, não, não. A tokenização é a questão da blockchain, você fazer contratos inteligentes e você... Como se fosse... Não é, mas a multipropriedade vende frações de uma casa. Pronto, nesse caso a gente vendeu, só que muito mais. Mas a multipropriedade, ela tem o limite hoje, normalmente, de 52 frações, que são as 52 semanas do ano. A pessoa pode comprar a fração... Exato, e você tem o uso do bem, da propriedade. E se você usa aquilo ali. Então, a multipropriedade é isso, você compra ou uma semana ou duas, isso é 90% do mercado, tem outras maneiras, e você usa ou aluga essa uma ou essas duas semanas. Tá? Tá. Então, a tokenização, por exemplo, nós fizemos aqui na casa, que é a Casa Vernon, que a gente chama, nós fizemos 14 mil tokens para dar, cada token, 500 reais, para dar 7 milhões. Para quem entrou no token, a casa, a gente pretende vender por 9. Para quem entrou, ganhar uma... Investimento. Uma lucratividade aí de ter comprado, junto com a gente, esse imóvel na planta. Perto de 30%, quase. É, 20 e poucos por cento é o que a gente imagina. Então, assim, como é que vai ser o reality? Nós vamos... Já selecionamos vários, mas acho que talvez ainda as pessoas que quiserem participar ainda podem. Nós selecionamos. Quatro grupos. Tem um site, algum lugar, para as pessoas acessarem, quem queira participar ainda? Tem, eu vou te mandar. E tu divulga aqui no... Sim, sim. A gente coloca, a gente vai colocar aqui embaixo do vídeo. Então, pessoal, coloca isso embaixo do vídeo depois. Tá bom. Corretores, que é quem vende o imóvel, arquitetos, construtores e incorporadores. Nós vamos selecionar várias pessoas de cada um desses quatro grupos. Dessas áreas. Desses quatro grupos. E vão guerrear entre si. Guerrear não, é muito forte, né? Concorrer. Vão competir. Vão competir entre si e para quem fizer o melhor projeto ou o melhor trabalho virar sócio da casa, junto com a gente. Da casa. Mas desses quatro grupos de pessoas, saiu um de cada grupo ou saiu um só? Não, saiu um de cada. Um de cada grupo. O corretor não vai concorrer com o arquiteto. Era essa a minha dúvida. O corretor que vai ganhar é o que vai vender a casa. Sim. Isso aí já é certo. O arquiteto é o que der a melhor ajuda lá no projeto que trouxer as ideias mais inovadoras, as ideias que a gente possa colocar em prática lá na casa. De repente, inovadora, funcional, econômica, moderna e por aí vai. Exatamente. Tem os critérios. Construtor que der as melhores ideias de construção para a gente fazer a casa no mais rápido período de tempo com menor custo. e quem era outro? E o incorporador que traga ideias de novos projetos, de novos produtos, de novos empreendimentos futuros porque isso já está definido. E aí essa ideia saiu lá do almoço que não era para isso. Essa ideia, exatamente. Nós fomos para comer filé e comemos camarão. Então você vê como as coisas... Você junta três empreendedores que não tem muita conversa. É disrupção total. Não tem limite. Que quer inovar. Por que a gente não faz isso? Por que sim? Por que não? Por que? Cara, eu acho que pode dar certo. Bora fazer? Vamos fazer. A gente já produziu o primeiro vídeo. Cara, para quem a gente mostra? A gente tem que segurar o queixo da pessoa porque cai o queixo. Que legal. Do nível da produção. Então a gente está negociando com os maiores streamers do mundo e aí que todo mundo sabe quais são. Com TV aberta, TV fechada. e isso não é certeza dá certo ou não, mas que nós vamos para o YouTube e para o Instagram com tudo porque todo mundo que é sócio do projeto é muito bom de marketing também. Nós vamos botar muita grana, tempo, para a série ser sucesso total porque eu fiz muito negócio nos Estados Unidos e lá tem muita série voltada para o mercado imobiliário. Tem os Irmãos da Obra. Tem os Irmãos da Obra. Tem o Corretor de Beverly Hills. Tem vários lá. Mas aqui tem pouco ou nenhum. Tem a inspiração desses programas, João? Assim, um pouco. É totalmente diferente, mas a gente viu que lá bomba. Cara, tudo que tem lá que está bombando se trouxer para o Brasil. Se não bomba ainda, vai bombar. E tropicalizar, porque América é América, Brasil é Brasil. Não adianta só copiar e colar e vamos fazer igual. Não vai rolar. Não, não rola. Você tem que tropicalizar, adaptar e meter brasa, cara. Então esses caras vão entrar, vão competir de uma certa forma e os vencedores aí se tornam sócios do projeto. Agora em fevereiro já tem as primeiras disputas das pessoas já para ir eliminar. Vai ser tipo começando o BBB ontem, né? Sim. Nós vamos eliminando episódio a episódio algumas pessoas de cada uma dessas quatro áreas. Não vai se eliminar todo mundo. Então vai eliminando, vai tendo a história, vai ter as intrigas, as confusões, as desavenças. Se não tiver, não é reality. Verdade. Uma vez eu estava conversando com um cara, não vou dizer quem é, mas é um dos caras, cabeça desses reality shows aí que a gente tem hoje no Brasil. Ele estava me dizendo uma coisa. Ele falou assim, Sullivan, dois critérios simples de reality show. Tem um cara que se dá bem e tem um cara que se fode. Se não tiver isso, não tem público. É verdade. Aí você tem que ter essas duas coisas. Se for tudo dando certo, tudo maravilha, o cara assiste dez minutos, um abraço. Não tem audiência. É verdade. Então a princípio isso vai para o YouTube. No mínimo, YouTube e Instagram. Com certeza pelo menos uma TV, ou aberta ou fechada, nós devemos fechar. Nós já estamos em pré-contrato com uma gigante aí da TV brasileira. Não pode divulgar ainda, claro. E os dois maiores streams do mundo estão na nossa agenda também. Aí vamos ver o que é que sai. Estão no páreo. Então vocês aí fiquem atentos que vai ter um reality show. Acho que até... Uma casa que... Até esse ano, com certeza, vai para o ar. Legal, legal. Muito bom. João, sucesso nesse projeto aí, cara. Obrigado. Tenha certeza que eu vou assistir. Vai ser massa. Vou ficar curioso para ver o que vai acontecer aí. Vão ser onze episódios, estão assim, bem bacanas. Já está todo escrito. Quanto tempo duração cada episódio? 45, 50 minutos. Então vai ser uma coisa pocket, não é aquilo que se arrasta. Se não fica muito tempo, o questão também é cansativa. É cansativa. Verdade. Legal, tem que tornar algo mais dinâmico hoje em dia. E já estamos também com segunda, terceira temporada, já mais ou menos, já encaminhado também de outros terrenos e outras casas, porque a gente quer... Esse é o primeiro. Tá. Mas não o único. Então a gente quer as outras temporadas. De repente em placa um por ano, né? São Paulo, aqui no interior, na Serra, Santa Catarina, Sul, Nordeste, nós vamos para onde as pessoas querem ver esse tipo de casa. Tá. E você com empreendimento, lá em Fortaleza e também com... Em Fortaleza não, mas no Ceará, vamos dizer assim, você não está só em Fortaleza. Sim. E empreendimentos em Santa Catarina também. Cara, por que essa diferença? O que Santa Catarina e o que ali no Ceará? Por que essa diferença? Cara, as coisas vão acontecendo, o que eu digo? Deus vai mandando, a gente vai escolhendo o melhor, pede o direcionamento dele, putz, cara, chegou... Eu vim para São Paulo, ano passado, por conta do nosso projeto aqui de Santa Catarina, de governador Celso Ramos. Tá. Que são 140 apartamentos, pé na areia, fica de... Como o governador Celso Ramos é do lado de Floripa, e Floripa é uma ilha, então assim, a cidade bem espalhada, ele fica de frente para a Jureira Internacional de 10 a 12 minutos de jet ou de barco. É lindo o terreno. Tá, você está do outro lado da ilha, de certa forma, né? Isso, exatamente. Então a gente deve lançar esse projeto agora, esse semestre. Estamos terminando as aprovações, então, putz, de Fortaleza, que eu tenho que ir todo mês para Floripa ou Balneário, que o terreno fica justamente entre Floripa e Balneário, dava sete horas de voo. É a viagem. Então a família reclamava que eu viajava muito e tal, para viajar menos, vamos para São Paulo. Só que logo depois que eu vim para São Paulo, a gente fechou a sociedade no projeto de Jericoacoara, que é do lado lá de Fortaleza. Inclusive já lançamos o projeto aí no final do ano, e tudo sucesso de vendas, aí já iniciamos obras, lá são 475 lotes. É o primeiro bairro privativo de Gijoca, de Jericoacoara, que fica ao lado de Jeri. Então assim, acabou que a gente ficou tudo em São Paulo, cinquenta minutos de Balneário ou de Floripa, três horas de Fortaleza, ou de Jeri, porque tem voo para Jeri diário, da Latam, Gol e Azul, de São Paulo, fora os voos de Brasília, fora o voo de BH e tudo mais. Você está usando São Paulo como hub. É o empreendedor, cara. Não para. A gente está com o projeto aqui no Alphaville, da casa. Vamos lançar um projeto pertinho de Campinas também. Esse semestre também, um loteamento fechado também, de frente para uma represa, a Represa do Broa, com os sócios locais lá também. Então lá são, acho que cento e cinquenta e poucos lotes. Ô João, me diz uma coisa. Qual é o segredo, cara, para o empreendedor que está nos assistindo aqui para conseguir tocar um negócio desse porte? Porque quando a gente fala empreendimento, mais de 140 apartamentos, tem um valor considerável financeiramente falando de investimento. O VGV lá vai dar duzentos e cinquenta milhões só desse projeto de Santa Catarina. Então não estamos falando de pouca grana, né? Você precisa ter muita responsabilidade, muito não só nas escolhas de sócios e de locais, de tudo que você está fazendo. Cara, qual é o grande segredo para conseguir tocar isso à distância dessa forma? Cara, assim, não tem um grande segredo apenas, né? Para mim, é time. O meu apelido no mercado imobiliário é o tubarão do mercado imobiliário. monta o seu time de tubarões. Sim. Nós temos um hoje, inclusive tem reunião hoje com o pessoal de Santa Catarina, com os arquitetos e tudo mais. é time, top, pessoas melhores do que você, no que você não é bom. Eu sou bom em muita coisa, mas sou ruim em muitas. Perfeito. Ninguém é bom em tudo, cara. Eu costumo dizer que eu trocaria tudo o que eu sou ruim pelo que eu sou bom, porque com certeza eu sou muito mais ruim em um monte de coisa. Verdade. Então essa troca seria valiosa para mim. Ou você é bom em marketing, ou você é bom em venda, ou você é bom em financeiro, ou você é bom em... Eu não sou construtor, eu não sou engenheiro, sou administrador de empresa de formação. Então todo só... Primeiro princípio que eu levo para a minha vida e para os meus projetos, para os meus empreendimentos, e que recomendo a todo mundo. Um, ou você investe onde você conhece com uma palma da mão. E o que é que eu conheça com uma palma da mão? Ceará, porque sou de lá, Fortaleza, Geria, ali tudo. Conheço com uma palma da mão. E também sócio local. Você tem que ter um sócio local para tocar o negócio. E não deixa de ser time, né? Não deixa de ser time. Total, time é de sócios, sócios, investidores, às vezes o permutante do terreno é time, porque entra no risco do negócio, os colaboradores e os parceiros. Então é muita gente. Então, engenharia está um pouco mais fácil porque a gente é de lá, conhece, os sócios também conhecem lá. O que tal de casa? Foi menos problemático. Mas, por exemplo, governador Celso Ramos, eu sou cearense. Eu não conheço ninguém na prefeitura de Celso Ramos, eu não conheço ninguém em Santo Catarino, mas o meu sócio nasceu lá. Tem projeto lá há 10 anos. E o sulista, ele tem um certo preconceito com o nordestino, né? Eu podia ter ido lá, só. Podia. Podia. Meu projeto estava no fundo da gaveta sem ter sido nem analisado a primeira vez. Mas ia demorar muito mais tempo. Pelo amor de Deus. Sem dúvida. Talvez 5 anos para aprovar enquanto eu vou aprovar em um ano e meio com o sócio local. Por quê? Porque conhece todo mundo. É o que eu digo, às vezes a escolha de um sócio ou você ter um sócio não é nem por uma questão de capital, é uma questão estratégica. Total. É uma questão estratégica dependendo do mercado de onde você vai atuar. Você mitiga riscos. Mitiga risco e encurta caminho. É, com certeza. Com toda certeza. O mercado imobiliário já é problemático, burocrático, porque você depende de prefeitura, você depende de cartório, você depende de órgão ambiental, que nesse país infelizmente é terrível. Então você defende de três esferas aí que você não está no seu poder. Então o que está no nosso poder a gente tem que ser muito bom. Então a gente pode dizer que no mercado imobiliário nacional hoje esses são os três principais vilões? Com certeza. É o que mais atrapalha? Eu escuto falar de vários construtores que o ambiental é o pior de todos. É o pior de todos. Por exemplo, lá, e assim, não sei se você notou, quase todos os nossos projetos são frente mar ou frente água. Essa era a próxima coisa que eu ia te perguntar. Por quê? Porque vem de cinco vezes mais rápido. Tá. Mas também, por exemplo, no projeto Celso Ramos, é pé na areia, pé na areia mesmo. Abre o portão, tá na areia. Abre o portão, tá dentro do mar. Aí eu digo, rapaz, a melhor coisa desse projeto nosso de governador Celso Ramos, sabe o que é, galera? Não, o que é? Pé na areia. E a pior coisa desse nosso projeto de Celso Ramos é Pé na areia, é pra provar. Mas nós estamos, assim, a gente poderia ser mais ambicioso e fazer um projeto até maior lá. Mas como tem a faixa da Marinha que está comendo aí quase 30% do nosso terreno, o terreno lá tem 10 mil metros. Nós estamos perdendo 3 mil pra Marinha que eu poderia construir, mas ia demorar mais dois anos. Como eu tenho investidor lá, eu disse, não, tira, vamos fazer o feijão com arroz. Dá pra Marinha em 24 meses. Fazendo feijão com arroz, já dá problema, então bora fazer, já está bom pra caramba, está todo mundo ganhando muito. Não vamos ser gananciosos, vamos ser apenas ambiciosos. Perfeito. Ô João, nessa tua trajetória como empreendedor, quais foram os tropeços do João pra contar assim? O João tropeçou muito ou não? Tropecei, cara. Quem empreende? Quem empreende tropeça, né, cara? Eu só conheço algumas pessoas que... Pega o código aí. Quem nunca tropeçou, quem nunca errou e quem nunca teve prejuízo. Você sabe quem é essa pessoa? Não. Quem nunca fez nada. Quem nunca fez nada. Perfeito. Errou, porque nunca fez nada. Isso aí já é um erro. Então assim, quem é empreendedor, quem é empresário, ser empreendedor e ser empresário é tomar decisões. E cara... E decisões, precisa tomar risco também. Então, cara, assim, se você só for quando tiver 100% de certeza, risco zero, eu digo logo, risco zero não existe, risco zero existe. Acordou, está correndo risco. Pronto. Como é risco zero? É só morrer, amigo. Morra que acabou o risco. Você não tem mais risco. Foi para o céu, foi para o inferno, Eu nem sei se dá para afirmar isso, João. Não morri ainda, eu não sei se não tem risco do lado de lá. É verdade. Mas também não estou a fim de descobrir. É verdade. Quem quer pagar o preço para risco zero? Você quer risco zero? Quer não, que você vai ter que morrer. Exato. Então, estou fora, não quero saber disso. Então, eu digo assim, cara, eu empreendi, eu não nasci incorporador, eu não nasci investidor, não nasci tubarão, eu nasci sardinha. A gente herdou uma imobiliária local lá que a gente fez bombar, fez crescer, graças a Deus. Graças a muito trabalho é o nosso time local lá. Posso te falar aí um dos meus primeiros erros. Qual foi o dos meus erros? Foi fazer a cor da minha cabeça sem ter o time certo. Lá no começo, das primeiras casas, há vários e vários anos, lá do lado de Fortaleza, no Eusébio. A gente ainda tem um terreno lá ainda hoje, terminando algumas casas, mas das primeiras casas, o cara, podendo ser humilde, fazer duas, ou uma, eu fui logo fazer seis. Seis dá para fazer, eu tinha grana e tal, eu vou fazer. Como é que eu não sou o construtor? Como é que eu contratei o construtor? No tempo ainda tinha jornal classificado, fui no classificado, olhei... Quantos anos você tinha? Isso eu devia ter, sei lá, 25, 30 anos. Olha, eu não quis arriscar antes, mas eu tinha certeza que era 25, 30. O empreendedor de 25, 30, ele se permite, claro que não são todos, não dá para generalizar, mas a sua maioria se permite tomar um risco que o cara depois dos 35, 40 não toma mais. É verdade. A maturidade é algo também que para o empreendedor acaba fazendo muita diferença depois. Com certeza. Dito isso, você leva isso em consideração na hora de escolher um sócio local? Como é que você observa isso? Eu levo, o cara tem que ter pelo menos track record de vários e vários projetos no local. Primeira coisa. Isso é fundamental. O cara está gato escaldado. Como eu sou investidor também, eu entro como investidor dos projetos e também trago, sou eu que trago os investidores das minhas mentorias, dos meus cursos e tudo mais, eu digo assim, eu não posso colocar meu investidor para ser test drive. Perfeito. Não posso. Tá? Posso até trazer, dizendo, aqui é test drive, eu nunca fiz projeto aqui. Quer entrar, o risco é maior. É só deixar preto no branco, as regras claras e tudo mais. Mas normalmente eu não trago. Tá certo? Então, nessas casas aí, cara, eu levei pancada de todo lado. O cara que eu contratei atrasou a obra, o consultório, me roubou, abandonou a obra, foi embora. Aí eu contratei outro, terminei, o nível das caras não ficou legal, da manutenção até hoje. Mas, cara, o que foi isso? O preço do aprendizado. O preço do aprendizado. Eu nunca ia ter feito, depois já fiz mais disso. Sei lá quantas casas lá, agora já estamos só em condomínio de casas e tudo mais. Foi o preço do aprendizado, infelizmente. Eu não me arrependo, de jeito nenhum. Tomei pancada da prefeitura, porque fez sem licença. O cara, quando é novo, às vezes até meio inconsequente, ele vai e acabou, seja o que Deus quiser. Então, cara, eu prefiro ir errar e aprender depois acertado do que não fazer nada com medo. Mas eu vou te falar, João, eu não acho isso de tudo errado. Se eu parar para pensar na minha vida de empreendedor, as coisas que eu mais tomei risco e tomei na cabeça foi entre 25 e 30 anos. É verdade. Também. Mas eu acho que de um certo ponto, é claro, quando você coloca todo, se você faz algo, coloca todo o teu patrimônio em risco, isso é loucura, isso não é tomar risco, isso é loucura, é insanidade. Verdade. Mas você correr um risco acima da média numa idade dessa, perfeito, é válido, porque você tem tempo, caso aconteça. Para recuperar, se der problema. Exatamente. Mas a maturidade faz correr risco com muito mais pé no chão, com muito mais certeza. Sim. Ou a probabilidade de você ter algo que te quebre é infinitamente menor quando você tem uma certa maturidade. Pelo menos é isso que eu vejo nos grupos de mentoria, com certos empreendedores. E a gente conversa e discute muito sobre isso, essa mentalidade mais madura do empreendedor. Verdade. Porque quando a gente olha para essa mentalidade madura somada à cultura que a gente vive, o brasileiro é um cara extremamente criativo. Total. Ele é disruptivo, é um cara destemido. Eu acho o brasileiro extremamente destemido para empreender. Para quem empreende no Brasil, eu digo sempre, empreende no Estados Unidos, na Nicarágua, no Japão, em qualquer lugar. Na Nicarágua eu tenho minhas dúvidas. Na Nicarágua, na Venezuela, eu tenho minhas dúvidas. Mas, cara, o brasileiro ainda é capaz de chegar lá e ser disruptivo, de uma certa forma. É mais ou menos aquela analogia que a gente faz. O cara que dirige em São Paulo dirige em qualquer lugar do mundo. É a mesma coisa do empreendedor que empreende no Brasil. Mas aqui a galera dirige bem, viu? Lá no Ceará, eu sou de lá, o pessoal dirige mal para caramba. Pelo amor de Deus. É a teoria do caos, né? O caos gera a ordem e a ordem gera o caos. São Paulo é tão caótico que gerou a ordem. E a ordem gerou bons motoristas. Se não, é não suportável. Os pessoal dirige-se mal, pelo amor de Deus. A gente está perdido. O que você diria para a nossa audiência que o cara como empreendedor, você tocou numa coisa fundamental aí, time. Você ter gente boa do teu lado, isso é indispensável para qualquer negócio. Não só na hora de você ser incorporador de uma certa forma. Mas o que você acredita que hoje faz muita diferença na hora que a gente pensa em empreender algo fora time? Cara, eu acho que você tem que ter fora o time, você tem que ter o conhecimento certo e aplicar. Eu vejo muita gente fazendo curso, a gente dá mentoria, faz curso, faz mentoria, entra numa live, sai noutro e não aplica. É que tem cara que ele sofre dessa obesidade mental, né? Exatamente. Eu digo isso nos meus grupos, eu falo assim, cara, não adianta você ser um estudante profissional. Não faça do... Não largue o estudo, mas não faça do estudo uma profissão. Verdade. Senão você está perdido. Isso. Então aplicação, você acredita que faz a diferença? Tony Robbins é um dos meus gurus aí que fiz alguns cursos com ele nos Estados Unidos, fiz três e ele sempre fala ele é o maior coach do mundo e o cara é multimilionário em dólar. Então eu gosto de seguir quem já fez, quem já é e quem é multimilionário principalmente em dólar. Alguma coisa esse cara está fazendo certo. Ele diz, conhecimento é poder? Não, conhecimento não é poder. Conhecimento aplicado é poder. Perfeito. Você pega o conhecimento, às vezes as pessoas vão para a palestra e querem pegar 30 coisas. Cara, pega uma ou duas ou três e aplica. O que pegar, aplica. Total. O que pegar, coloque em prática. Um livro que você vai ler, eu faço muito mastermind também, participo do mastermind do Piero, do próprio Paulo Vieira, que é meu sócio em vários projetos aí, e às vezes eles falam, cara, pega um livro, tu não vai gostar do livro todo, se tu pegar um ou dois códigos ali, pronto, já pagou o livro, aplica e um abraço. E vai para o próximo. Muitas vezes poucos insights, mas os insights aplicados é o que fazem muita diferença. Verdade. Eu vejo que muitas vezes a diferença não está no conhecimento em si, em si no que você fez com o conhecimento que você adquiriu. É isso. E tem muita gente que não tem, não tem essa aplicabilidade, mas eu vejo isso também, quero ouvir o que você pensa, João. Isso parte muito da mentalidade do brasileiro também. O brasileiro, ele tem algumas, alguns paradigmas, que ele anda meio que na contramão, principalmente do mundo atual. Uma das coisas que o brasileiro tem muito é para que eu ganhe, alguém tem que perder. Isso é péssimo. Não sei se você já se deparou com pessoas assim ao longo da vida. Já, demais. Eu já encontrei muitos assim. E muitas vezes também, outra coisa que eu percebo que é extremamente nocivo na mentalidade, muitas vezes, das pessoas hoje é que existe uma receita de bolo para tudo. o que as pessoas me pedem de receita de bolo no mercado imobiliário, onde vestir, quanto é que paga, como é. Eu disse, cara, eu não sou de padaria, eu não tenho vendo receita de bolo. Sim. Tudo depende. São tantas variáveis, porque, assim, as pessoas querem, às vezes, estou nos meus grupos, as pessoas querem tudo, nem pesquisar no Google não quer, quer tudo ali da mãozinha. Então, assim, cara, não, você tem que buscar. Ninguém me deu nada de graça na vida. Eu que sempre busquei. É legal isso que você falou do Google, isso é uma das coisas que eu falo dos meus grupos. Eu falo, cara, não me faz pergunta que o Google responde. Verdade. Me faz pergunta que tem a ver diretamente com a minha expertise, com o que eu vivi, com o que eu passei. E isso é o que acaba fazendo a diferença para o indivíduo. Não aquilo que você vai dar um Google lá e vai ter como resposta. Verdade. O que o João hoje mais leva para os grupos de mentoria dele, assim, como... um know-how que você fala, cara, isso aqui faz a diferença para muitas pessoas. É o que eu te falei já aqui no início. Para mim. Tá. Eu não sou o dono da verdade, mas eu... Perfeito. É o que funcionou para você. Eu vivo a minha verdade. Sim. Cara, eu digo sempre, conhecimento está no Google. Se tu não sabe, pergunte para o teu filho que ele vai te dizer. Exato, exato. Teu filho de 10 anos de idade, de 15, eu tenho o Joãozinho de 10, a Duda de 13. O que eu não sei, eu pergunto, eles me respondem. Então, conhecimento é fundamental, é muito importante, mas se você está aqui, você quer ir para o próximo nível, para mim, é mentalidade e networking. Um, mentalidade para... Quem tem a mentalidade certa busca todo conhecimento que precisa. Concorda? Quem tem a mentalidade certa faz o que precisa ser feito. Quem tem a mentalidade certa paga o preço. Tá? Então, a mentalidade é o fazer acontecer. A minha frase de vida, que é o meu mantra de vida, é a ação faz o campeão. Porque não adianta você ter doutorado, mestrado, você ter dezenas e dezenas aí de teoria e tudo mais e não aplicar, não fazer a diferença na vida das pessoas, não fazer o que precisa ser feito. Isso é questão de mentalidade. Muita gente mete o pau na inteligência emocional. A inteligência emocional que faz a tu ter a mentalidade certa. Você tem que malhar corpo e a mente para ter uma mente saudável. E assim, se você não chegou onde você está indo, talvez tenha a mentalidade certa ou às vezes falta conhecer as pessoas. Às vezes, uma pessoa, uma, te coloca no lugar para tu dar um... Ou até um nível acima, né? Tá, uma. Não precisa ser 10 nem 20. Uma. Isso é uma coisa... A questão do network e do conhecimento é uma coisa que o americano ele vê de uma forma diferente. Demais. Lá é profissionalizado. Exatamente. É profissionalizado. O brasileiro, principalmente a questão do network, que o brasileiro, ele não vê como de fato é o network. Ele só quer o network free. João, me apresento... É o que você pode me proporcionar. Me apresento... João, me apresento o Paulo Vieira e diz, cara, tua torcida do Corinthians e do Palmeiras não pede isso, pelo amor de Deus. O que é que tu tem para gerar para ele? Para começar a te conversa? Não, o cara começa a gaguejar. Eu disse, cara... Qual o valor que você agrega, né? Tem um network gratuito e é super válido e às vezes... A galera só quer esse, mas tem um network dos cursos de mentoria e dos masterminds, cara. Que é onde você vai ficar amigo do seu professor. Você fica best friend porque você já virou cliente. Muito mais fácil de gerar conexão. Mas o pessoal não quer pagar o preço, cara. Paciência. Aí eu não posso fazer nada. Eu invisto e invisto muito em mindset e network, que é o que me trouxe para onde eu estou hoje. e que vai me levar para onde eu vou, que eu nem sei ainda onde é. Mas eu sei que é 10, 20, 50x do que eu estou hoje. Eu acredito que existem duas coisas. Aqui compartilhando com você que é o nosso audiência, o jogo tem duas coisas que transformam. É a educação e o empreendedorismo. Total. A educação é o mesmo que você está chamando de conhecimento. Sim. E empreendedorismo sem network, cara, você não roda. Você pode colocar nessa lista educação, empreendedorismo e network que com três coisas que de fato não só transformam vidas, mas transformam o mundo também. Verdade. Eu pelo menos acredito fortemente nisso. Se você pudesse deixar um recado aqui para a nossa audiência, o cara que quer empreender, já empreendeu ou vai empreender, que é o aprendizado do tubarão. Eita, rapaz. Vamos lá. É um... Tenha seu time de tubarões, como um bom tubarão que eu sou do mercado imobiliário. Monte o seu time com pessoas melhores do que você naquilo que você não é bom. Às vezes você é bom em marketing e venda, não é bom em financeiro, não é bom em administrativo, não é bom daquilo, aquilo outro. Ponto um. E não tenta ser bom em tudo, né? Não tenta ser bom em tudo, aí você não vai ser bom em nada. Você vai ser mediano em tudo. É. Dois, haja, porque tem poder quem age. Parafraseando meu amigo, meu sócio, Paulo Vieira, tem poder quem age e a minha frase, a ação faz o campeão. E invista pesado em mais de sete, mentalidade, nosso bom português, e networking. Além do conhecimento também que, cara, você vai crescer muito mais rápido e vai chegar a locais que você nunca imaginou que poderia chegar na vida. dica de tubarão para vocês. Se você não curtiu o nosso vídeo ainda, curte agora, se inscreve no canal. Lembrando que todos os contatos do João estão aqui abaixo desse vídeo. Então, se você está nos assistindo no YouTube, os contatos estão abaixo do vídeo. E se você estiver nos ouvindo em alguma das plataformas de áudio, se inscreve lá no nosso canal no YouTube e acesse todas as redes sociais do João que nós vamos deixar disponíveis aqui. João, muito obrigado pelo papo, cara, foi sensacional recebê-lo aqui. E quando o reality da casa estiver rolando e quiser voltar aqui para dar alguns spoilers para nós, as portas estão abertas. Vamos voltar com o maior prazer. Foi um prazer estar aqui e lhe conhecer e conversando esse bate-papo tão descontraído e produtivo para as pessoas que estão nos assistindo e será um prazer voltar, amigo. Tamo junto. Grande abraço a todos e a gente se vê no próximo podcast. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri